Bom dia, boa tarde, boa noite. Para fazer uma calça, está muito em alta essas calças retas cargo, eu falei, tem que trazer. Tem que trazer para as meninas fazerem. Ela é simples, você fala assim, ah, eu não queria o cargo não, não queria os bolsos da lateral. Não tem problema não. Tem um detalhezinho aqui do joelho, que nós vamos fazer também, para você ter uma calça diferente, para ornar aí com o seu guarda-roupa, de repente é seu estilo. Mas se não for, assiste de qualquer jeito, né, dá aquele gostei, se inscreve no canal. E aqui embaixo tem a playlist de calça, que de repente o seu estilo também está aqui, porque a gente faz de todos os tipos, tá? Aqui a gente é muito eclético na hora de modelar e de costurar. Agora vocês vão vir comigo aqui para a outra, para a gente tirar a medida. Vou sentar aqui, olha, para tirar a altura do gancho, que é da cintura, até a divisão da cadeira com o bumbum. Essa altura de gancho é o que a gente vai precisar, ela é uma das mais importantes, então não pode estar muito errada não, hein? Vem aqui. Agora, sem a cadeira, a gente vai tirar das partes que a gente precisa da calça. Que é lá na mesma cintura, que você tirou o gancho, você vai tirar a altura do quadril. E eles não são iguais, sabe por quê? Porque a altura do gancho, ele vem aqui, ó, na linha da sua pelve, enquanto a do quadril vem na linha do seu bumbum, e as duas elas não são da mesma altura. Se as suas deram iguais, pode saber que está errado. Depois eu preciso da altura do joelho, e eu falo do joelho em cima do joelho mesmo. E o comprimento dela, faça um pouquinho mais comprido, porque se for de salto ou for de tênis, tem sobrinha, e também dependendo do tecido, se ele for de reduzir comprimento, você ainda tem comprimento para fazer. Depois a gente vai vir com a cintura, bem bonitinha, bem marcada, tem que ser alta, senão sua calça fica larga, e vem aqui com o valor do seu quadril. E ele precisa ser o valor correto. Se você tem menos quadril que a parte de cima, a gente fala do quadril fake, que é esse aqui na inclinação, que vai pegar na sua barriga, e vai pegar no seu quadril, para a gente transformar num quadril maior, ou aquela matemática que eu sempre falo, colocar mais 6 centímetros no valor de um quarto da sua cintura, e você chega no seu quadril fake, tá? Qualquer um dos dois você pode estar utilizando. Agora, presta atenção que eu tenho um recadinho para você, daqui a pouco a gente modela. Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Clube Gold, você tem acesso a Moldes em PDF dos modelos da semana, Curso de Moda Íntima, Praia e Esporte, Curso Avançado de Modelagem e Costura, Curso de Modelagem para Iniciantes e Intermediário, e mais os benefícios do Clubinho. Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês. E no Clube Diamante, você terá Acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores, custando apenas R$ 19,99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente. Minha Mãe Costura, seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Você viu que interessante? Qualquer dúvida, ó, deixar aqui nos comentários sobre o Clube dos Membros, Três Níveis Maravilhosos, e é só conversar comigo aqui que eu tiro as suas dúvidas. Agora, também as dúvidas da calça. Precisou também? Comentário aqui, a gente está sempre aberto. Então, vamos começar. A gente pegou as medidas e vai colocá-las todas aqui. Vou começar primeiro com todas as alturas para a gente já ficar livre. Ou você pode começar com um quarto do quadril também. As alturas são, no meu caso, é claro, né? 20, que é a altura do meu quadril. 27, que é a altura do meu gancho. 60, que é a altura do meu joelho ali. E 1,5, que é o comprimento dele, da minha calça. 1,5 aqui. Ah, gente, eu estou aqui hoje gravando e minha vizinha, ela está com algumas reformas. De vez em quando, você vai ver uma furadeira, uma maquita. Aí, vocês entendem que não é aqui em casa não, mas acaba furando a bolha que a gente faz aqui para que não tenha barulho. Por enquanto, não tem, mas daqui a pouco parece um aí sem querer, aí você não se assuste com o barulhinho no fundo. Vou fazer a minha linha aqui. Depois, eu vou fechar tudo aqui com 1 quarto do meu quadril. 1 quarto do meu quadril é 25. Às vezes, a pessoa, assim, não está familiarizado com os termos que a gente usa. 1 quarto significa que eu vou pegar 100, que é o valor do meu quadril, e dividir por 4. Então, desde aqui de cima, e eu separo aqui, por causa que a gente tem as costas. Então, eu venho aqui 25, 25, 25 e 25. Aí, eu vou aqui e vou fazer ele bem bonitinho aqui. Nisso, estou com quase a base frente e costas pronto. Eu vou entrar 3 aqui e 4 aqui. Hoje, sai só os tecidos que a gente sugere. Amanhã, o tecido que eu vou estar fazendo de verdade, tá? Passo em verde. 3 aqui, 4 aqui embaixo. Então, do jeito que eu fiz aqui, frente e costas já está pronto, ó. Eu vim aqui e fazer a minha ligação. Vou aproveitar e já passar a carretilha, porque na hora que eu for mexer com as costas, eu já estou pronto aqui para frente, ó. Passo aqui. E, normalmente, eu fazia tudo de novo. Aí, eu falei, não, gente, a gente pode copiar o que é igual aos dois e só fazer as modificações. Aí, vem aqui, vem aqui e faço aqui. Pronto. Então, eu tenho as costas, depois eu corto. agora, vamos fazer as modificações para frente. Então, aqui é frente. Tá? Vamos fazer a saída do gancho. Saída do gancho da frente é um quarto do quadril dividido por quatro. Um quarto do meu quadril é 25 dividido por quatro dá 6,25. O 25 dentro da fita métrica é muito quebradinho. Então, eu coloco 6,5. Então, é 6,5 que eu vou usar para poder fazer. Essa calça, ela tem braguilha. Gente, eu não uso braguilha, tá? Assim, faça a modelagem dela porque depende do zíper que a gente vai utilizar. Mas, hoje, eu posso fazer ela para mostrar para vocês. Mas, normalmente, a gente faz isso no tecido. Não precisa, realmente, de você estar lá com o molde sempre, não. Ó, cortei aqui. Aqui, eu não preciso de muito, não. Mas, é só para me ajudar aqui. Aí, eu estico aqui. E, o que acontece? Eu tenho que marcar 6,5. Então, daqui para cá, eu vou marcar 6,5. Marquei 6,5. O que eu vou fazer? Vou fazer minha curvinha aqui. Tanto essa curva quanto a outra curva que está aqui que a gente vai usar para o gancho, tem link dela aqui em tamanho real em PDF, tá? Então, você pode ter oportunidade de ter essas réguas sem precisar comprar ela. Você pega o PDF e faz aí num papel grosso. Aí, eu venho aqui, olha. Então, como é uma calça reta, eu não preciso mexer na perna. O tchan dela está nas outras coisas. Então, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos começar com essa parte. A gente tem a parte que vai vir da prega. Essa prega, ela é um pouquinho mais acima, tá? A gente acha, assim, que ela é em cima do joelho. Ela é só 5 centímetros acima do joelho porque ela tem uma dobra, tá vendo? Aonde que costura é acima do joelho e tem a preguinha que vai cair por cima do joelho. Aqui, pra você ver. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui em vermelho que aí a gente faz um destaque. E tem esses bolsos maravilhosos que o Fabiano mostrou aí. São bolsos cargos que também tem tamanho padrão, mas o tamanho onde vai ser colocado a gente vai mostrar aqui, olha. É, ele é 5 centímetros acima, tá? Aqui, ó. 5 centímetros acima. Porque se não, se eu fizer daqui pra cá, eu não tô em cima do joelho, mas já tô pra baixo dele. Então, eu venho. E ele tem que ter uma prega de 3 centímetros. A gente ainda vai colocar essa prega de 3 centímetros, mas primeiro eu tenho que só marcar. Que aqui vai tá a costura e a prega vai tá aqui em cima. O bolso, tá? O bolso que a gente vai ter aqui, que é um bolso cargo, ele vai tá aqui 4 centímetros pra cima, tá? 4. Pode até ser a mais se quiser, mas não precisa ser tanto grande não aqui, ó. Marco ele aqui. Ele tem, de fundura, 18 centímetros. Então, você vai vir aqui com 18. Aí, você sabe que ele vai bater aqui, ó. Essas são as marcações que a gente vai utilizar pra colocar o bolso cargo na lateral. Pra gente colocar ele, a calça dele, a gente tem que tá fechado aqui, mas não pode tá aqui pra pegar o bolso, tá? Então, aqui, as marcações que eu preciso já estão prontas. Agora, igual essa regra que eu falei com vocês, que a gente tem ela aqui, essa curva, a gente vai fazer a curva bonitinha. Nada de fazer muito pra dentro, nada de fazer muito pra fora. A gente tem que aprender a achar um meio termo aqui pra ela ficar boa. Fiz ela aqui bonitinha. Igual eu falei com a gente, eu não desenho o pertingal. Já teve uma época que eu desenhava tudo junto. Agora, a gente faz ele separado. O cos, industrialmente, ele é reto, mas você pode usar anatômico. Eu vou usar reto. Então, o que eu desenhar aqui, eu vou acabar jogando ele fora pra fazer um cos numa faixa de 4 centímetros. Então, eu vou tirar os 4 centímetros daqui, ó. Tá? 4 centímetros. Vou marcar a minha cintura aqui em cima. Minha cintura aqui, 1 quarto dela é 19. Como eu não tenho culote nem nada, eu faço reto. Se eu fizer um pouco arredondado, tem gente que gosta de usar isso aqui, ó. Se você fizer arredondado, pra muita gente dar certo, porque a pessoa tem aquela curvinha na lateral. Eu não tenho. O que vai dar? Vai dar um defender. Vai parecer orelhinha de elefante. Aí, eu, né, tiro. Prefiro fazer retinho, porque ele fica mais bonitinho em mim. O bolso que a gente tem ali, embora seja a carga, o bolso é faca. Você pode manter a faca? Pode. Posso fazer um bolso comum? Também pode. O meu bolso faca, ele tem 4 centímetros aqui e 16 de fundura. Então, eu venho 4 aqui. Aí, eu venho aqui na esquina 16, ó. Você pode fazer reto. Eu tô gostando de fazer ele arredondado. Deixa eu até ver aqui se dá pra fazer um arredondadinho aqui. Eu tô achando ele mais bonitinho. Já que ele não vai ser tão social, a gente pode fazer um arredondamento aqui bacana. O meu bolso, na parte da linha aqui, ele tem 3 centímetros de descida. pra fazer um bolso. E dá pra usar um celular. E daqui pra cá, a gente vai ter 8 centímetros. Pode até ser mais, se você quiser. Porque você pode querer um bolso mais fundo. Aí, eu alinho ele aqui na régua. E faço isso aqui, ó. Então, eu tenho esse meu bolso. Então, aqui... Esse pedaço tá pronto, mas a gente tem que resolver ele. Então, eu vou ter que separar. Deixa eu limpar aqui. Vou separar ele todinho pra gente fazer a prega daqui. E tem que tomar cuidado que essa prega tem que bater com as costas, que as costas também tem. Aí, eu venho aqui, tiro. Como eu já passei a carretilha, a gente tá com o desenho das costas aqui embaixo. Aí, deixa eu pegar o papel branco, que aí eu vou fazendo aqui, ó. O meu bolso primeiro. Eu dobro por causa da dobra daqui, olha. Deixa eu tirar essa parte. Depois, eu trabalho com ela. Eu coloco aqui, olha, e vou sentindo, né, porque o meu papelzinho. Isso. Carretilha aqui. Passo aqui, ó. Aqui eu não preciso, que tá dobrado. Passo aqui e passo na lateral. Aí, eu venho com ele aqui e passo aqui. E agora, o que eu passo aqui também. E agora, aqui a gente tem o bolso. A gente vai cortar duas vezes. Agora, em cima da carretilha, eu vou cortar. aí, um lado eu tenho que cortar. Vou cortar esse aqui. E aí, olha, um lado com fundo, outro lado, revel. Então, tirei essa parte. Agora, essa parte aqui, eu vou jogar fora. e agora eu vou tirar essa parte, porque eu não preciso dela. E vou limpar. Pra gente fazer a prega lá, aqui em cima do joelho. Eu acho que até que esse retalho aqui de papel vai me dar o que eu tô esperando, hein? Deixa eu limpar aqui. E aí, Pronto. Agora, eu vou cortar aqui, mas eu preciso ter alinhamento, porque eu vou tirar esse pedaço, então, eu preciso de um alinhamento aqui pra dar certo. Aí, deixa eu ver, não, tá muito lá embaixo. Deixa eu alinhar aqui. Pronto. Porque aí, eu uso essa linha pra fazer alinhamento. Já vira o meu fio do tecido, mas vira o meu alinhamento também. Então, eu corto aqui. Eu vou colocar papel. Vou segurar esse papel aqui. Agora, a minha prega é de três. Mas pra ela tá dobrada, ela precisa de ter seis. Então, eu vou colocar seis aqui. Aí, vem seis aqui. Seis aqui. Faço a linha. Aproveito aqui, olha, estico essa linha pra encontrar com a outra, porque senão não bate, né? Aí, eu venho aqui, olha, e alinho aqui. alinhado todo mundo. Eu venho aqui e venho aqui. Eu corto a lateral? Não. Primeiro, eu venho aqui e vou dobrar. só tô dobrando pra ficar mais fácil pro meu serviço, tá, gente? Dobro aqui. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Deixa eu achar o meio primeiro, que aí a gente, né, fica mais tranquilo. Deixa eu achar o três aqui e o três aqui. Agora, eu consigo dobrar, ó. Porque eu tenho que costurar ele aqui, ó. O marrom com o marrom tem que ter costura. Então, pra baixo, pra cima, que ele vai ficar aqui pra baixo, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu arrumo aqui e arrumo aqui. Só ajeitar aqui. Então, a gente tem, olha, ele aqui que a gente vai precisar. Então, essa parte aqui, vou passar uma fita. Porque senão ele vira. Agora, vou segurar esse aqui pra ele não subir. E vou aproveitar o papelzinho aqui que a gente ia fazer ali pra saída do gancho da frente. A gente usa pra fazer o pertingal e a braguilha. Que aí a pessoa tá aqui primeira vez que você tá me vendo? Já faz. Então, vou fazer aqui, ó. Pertingal. O pertingal a gente usa dobrado. mais aberto, ele tem 10 centímetros. Tá? Só que não é só 10 centímetros. Ele tem a altura, quer dizer, a largura de 10, mas tem a altura que é o zíper mais 2 centímetros. Essa é a regra dele. Então, se eu for usar um zíper de 15, o meu pertingal vai ter 17. 17 aqui. Então, esse é o meu pertingal. Agora, eu quero a minha braguilha. Minha braguilha, ela tem 5 centímetros de largura e o tamanho exato do zíper. Então, se o meu zíper tiver 15, ele vai ter 15 centímetros. Então, eu vou marcar o 15 aqui e a largura de 5. Só que ele não é um retângulo, quer dizer, você pode fazer até retângulo, mas normalmente a gente gosta de fazer o quê? Arredondamento na braguilha. Aqui a gente corta uma vez, aqui a gente corta uma vez. Precisa do molde sempre? Não, se você souber a matemática de fazer a braguilha e o pertingal, você tá livre pra ser feliz, tá? Vou cortar isso aqui. Então, a mesma coisa, vou deixar eles aqui, já que eu fiz, né, pra mostrar pra você, eu vou aproveitar eles no meu molde. Agora, eu vou escurecer aqui pra gente fazer as costas. Você pode usar essa ideia da calça pra fazer qualquer outra calça reta, tá? você pode tirar os bolsos, pode colocar outros bolsos, quiser colocar prega, aqui o seu limite. Aí, vem aqui, e aí, vem aqui, então, agora a gente vai fazer o que? Costas. Saída do gancho das costas é 1 quarto do quadril dividido por 2. 1 quarto do meu quadril é 25. Dividido por 2 dá 12,5. Poderia manter assim, mas como eu mexi lá na frente, eu mexo aqui, coloco 13. 13. Aí, agora eu vou pegar meu papel, vou dobrar pra fazer de novo, ali a saída, aí vem aqui e coloco. Coloquei a fita lá longe, Agora que eu preciso dela pertinha, foi com Deus. Então, deixa eu esticar aqui. Então, aqui eu tenho que marcar o que, ó? 13. Eu vou pegar minha fita e vou marcar o 13. Só que se eu morrer ele aqui, o que acontece? Eu tô errando na minha calça. Eu preciso fazer 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui, porque é a regra da base da calça. Isso tanto pro masculino quanto pro feminino. aí vem aqui, faço ele aqui e aquela curvinha que a gente tava usando, olha que maravilhoso. A gente vem aqui e faz. Acabou por aqui? Então, temos aqueles 5 centímetros, vocês lembram? Que a gente tem que fazer da prega, porque tem prega nas costas também. Se você quiser só fazer prega na frente também não tem problema não, porque às vezes fala assim, ah, eu vou sentar, ninguém vai ver essa prega. Tá? É cada um aí faz o seu, ó, 5, 5 centímetros. Deixa eu pegar aqui esse aqui é maior. E faço aqui todo bonitinho. Depois a gente vai fazer aquela mudança. Ela é a última que a gente trabalha com ela. Deixa eu passar aqui, ó. Pronto. Não perder. Então, aqui tá tranquilo. Agora, Fabiano, só abre a parte do bumbum pra mim, por favor. Enquanto o Fabiano vai abrir na parte do bumbum, a gente vai pegar aqui, olha, e vai entrar 3 e subir 3, tá? Quando tiver pronto, pode falar, tá? Olha, tá aqui, ó, o cos nosso, com os passantes das presilhas, mais a pala e mais o bolso. Olha que bacana, a gente vai fazer eles agora. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer. a primeira coisa é vamos fazer o seguinte, ó. Entrar 3, subir 3, aí se você for esperto aqui, ó, você vem, alinha aqui e faz. Pronto. E agora a gente precisa fazer a curva. Se você não quiser entrar no bumbum, evita fazer ele pra fora, tá? Eu gosto de alinhar o máximo possível aqui pra ele ficar bom. Dou um dedinho aqui de diferença. E agora eu venho fazendo aqui, ó. Fiz, já estamos com ele prontinho aqui, mas aí você fala, e as outras coisas? Então, tem que marcar os 19 aqui de cintura, inclinadinho. E agora eu venho aqui e faço essa parte. Nós vamos tirar quem? Nós vamos tirar o cos. Cos de 4 centímetros. Aí vem aqui 4 centímetros. Então, ó, 4 centímetros esse cos, eu tirei ele. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui fazendo a pala. O meio sempre é maior que a lateral. O meio é 6, a lateral é metade. 3. Se eu colocar aqui 7, 3,5, se eu colocar 5, 2,5. Tá? Senão ele não fica bom. 3 aqui, 6 aqui. Aí eu faço minha pala. Fiz ela, agora a gente vai fazer a colocação do bolso. Qual que é a distância do bolso? Ó, eu vou falar com vocês assim que é mais ou menos 7 a 8 centímetros dessa parte aqui. Ele vai ficar mais aqui em cima do bumbum, igual vocês estão vendo aí na foto. Vou colocar aqui mais ou menos uns 7. 7. Deixa eu ver. Você vai ficar muito caído. Abre de novo a foto, amor. Eu acho que não precisa ser isso tudo não. Dá pra gente subir ele um tiquinho. É, ele não desce tanto assim não. A gente pode... Deixa eu ver na lateral aqui, olha. É mais ou menos uns 13 no olho. É, 6 centímetros. Não muda muita coisa não. Então aqui, 6 centímetros. Então pode manter o 7 aí. mais ou menos 6 centímetros aqui. Essa aqui, ó, que é a altura do nosso próximo bolso. E esse bolso ele é grandão. Então eu venho aqui, vejo quanto que eu tenho de distância aqui. Tenho 21. Metade é 10,5. O bolso das costas é 14 por 16 ou 14 por 18. Depende do quanto você quer de fundura. Então seria mais ou menos 7 pra cada lado. Tá vendo, ó, como é que o bolso é grande, ó? 7 pra cá, 7 pra lá. E agora eu vou puxar ele aqui. Aí eu venho com ele aqui, ó. 14 por 16. Se você ainda quiser ele mais comprido, você pode fazer por 18, tá? Ou 14 por 18 pra você fazer ele bem puxadinho. E a gente tem a parte do bolso que vai ficar aqui na lateral. Então, acaba não brigando um com o outro. Esses aqui eu vou fazer no papel. Daqui, olha, pra ver se a largura nossa, Deus, a largura dá certinho. Ó, Deixa eu marcar aqui, ó. Que tanto o... Os dois, tanto esse quanto o outro são 14. 14 por 16, tá? Então aqui tem 14. 14. 14. Já pensou se eu consigo fazer tudo aqui? Vai ficar ótimo demais. fazendo assim? Não preciso tirar dois bolsos não, tá? Esse e o da lateral eles têm o mesmo tamanho por 16. Só que um tem tampa, outro não tem não. 16 aqui, 16 aqui. Não, acho que o outro é 16 por 18, não é? Não é, o outro é 16 por 18. Não, só tem esse aqui, ó. Então, aqui 16, bolso traseiro. Então, o bolso traseiro eu tenho. Esse bolso traseiro tem os dois. Então, a gente corta os dois aqui. Esse aqui depois eu faço porque eu junto com aquele papelzinho. Então, vamos cortar aqui. O que que eu vou tirar? O cos. Esse cos a gente joga fora. Eu falei que você vai ser cos reto. Eu limpo aqui. E aí, aí eu venho. Dou essa ajeitada aqui. Deixa eu tirar o cilindro do meio do caminho. Tiro aqui. E aí, deixa eu ver quanto que tem aqui de largura. Se tiver 16 é, dá pra fazer o bolso aqui, ó. Então, a mesma coisa. A gente tem que fazer a linha aqui. Aproveito, faço o fio pra poder a gente ter a linha aqui. Deixa eu alinhar. Aí, eu puxo ele aqui pra baixo. Aí, eu venho aqui, aproveito o fio aqui e faço o fio da pala. Tá? Aqui, ó, pala. A gente corta duas vezes. Aqui, duas vezes. E, deixa eu ver se esse aqui tem largura suficiente. Não. Tem que aproveitar os retalhos, tá, gente? É. Esse aqui vai ter. Deixa eu cortar. Aí, agora eu venho, coloco ele aqui. E aí, e vou deixar os seis centímetros que a gente combinou, ó. Três, seis, né, pra gente dobrar. Seis e o três aqui. E faça aqui de uma vez, que eu não fiz no outro. E vem aqui, ó, e faço a minha linha pra alinhar aqui. Então, eu venho. Agora, deixa eu fazer assim que aí fica mais fácil pra mim, ó. Vou dobrar aqui. Junto eles aqui. Deixa eu dobrar aqui aí. e fica mais maleável. É, ó. Juntou aqui. Juntou aqui. Dobra. Dobra aqui. Olha que legal. Certinho aqui. Aí, vem aqui. E a gente tem ele aqui, olha. Certinho. Deixa eu me segurar aqui. Eu sei que eu não vou dobrar de novo, mas é só pra ele não mexer. Aí, o que que nós vamos colar aqui, ó? Vou deixar preso o bolso. Vou cortar a pala, porque senão a gente esquece da pala. e agora o último é o bolso da lateral. O bolso da lateral é 16 por 18. Então, vou marcar aqui 18. 18 aqui. E 16. Ele tem tampa. Então, você sabe que tampa é um terço da altura. Então, se a altura é 18, que é essa maior, eu faço 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, a minha tampa, ela tem 6 centímetros, porque ela é proporcional ao tamanho do meu bolso. Aí, eu venho aqui, olha, aproveito. Venho aqui, aproveito. E passo a carretilha aqui, que eu já tiro o meu bolso. Quer dizer, a minha tampa, né? Eu corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Aí, a tampa. Quatro vezes. Esse bolso aqui, duas vezes. Só que se ele for só isso, ele é um bolso chapado. Opa, já tá cortando aqui. Tem que aproveitar. Eu vou vir aqui, ó, no meu papel e vou colocar a folga pra ele ficar sanfonado. Normalmente, eu só aumento aqui. Dessa vez, eu vou colocar aqui no meio. Pra ajudar o povo a entender que a gente aumenta aqui, ó. Eu dobrei no meio. Vou usar a linha aqui, ó, como referência. E vou colocar quanto de folga? Normalmente, pra bolsa, eu coloco cinco, tá? Pra fazer a sanfona dele de dois e meio, alguma coisa assim. Aí, vem aqui, coloco cinco. Agora, se você quiser uma sanfona maior, tá, gente? Vocês fiquem à vontade. Eu venho aqui, olha. Então, eu sanfonei esse bolso da lateral. Ficou interessante? Você quer ver como é que vai ficar? Como é que vai ficar no meu corpo? Ó, duas vezes ele aqui. Eu vou esperar vocês amanhã, porque amanhã que sai o vídeo da costura dele. Só que antes eu queria falar um negócio com vocês. Solta aí, Fabiano. Gente, essa modelagem a gente faz todos os dias no canal. Não só de calça, mas de tudo. E tem ainda para o clubinho, o clubinho Gold Diamante e na Hotmart, que são os vídeos que são pra assinante. Você gostou desse? Quer mais conteúdo? A gente tem o conteúdo de assinantes aqui dos membros do clubinho. Três níveis que estão aqui no YouTube. E tem o que está lá na Hotmart. Debaixo do vídeo tem o link. Você vai ler, ver o que cada um tem de legal para você, o tipo de pagamento, os benefícios, todos o que você procura e vai vir fazendo assinatura. Tá? Lembrando que o molde PDF é para o membro Gold Diamante. Aí, Fabiano, falando aqui para a gente não esquecer de falar que membro Gold Diamante é os que recebem tanto a modelagem desses como as outras da semana. Tá? Mas qualquer dúvida pode falar comigo aqui que a gente sempre está aqui para tirar dúvidas. Eu quero que você esteja na assinatura que você quer. Se tornando um membro aqui com a gente. Lembrando que todos eles têm o WhatsApp e o Telegram para você conversar comigo nos dias marcados nos horários certinhos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.